Oi gente a xrp agora ficou feia porque é típico de uma onda dois visitar a mediana do canal de Keltner é muito raro que uma onda dois bata na lower do canal de Keltner se a gente não retornar para base da nuvem na projeção na altura de 0.69 vai descaracterizar essa onda dois e eventualmente a gente até incursionar de para baixo né de cima para baixo contra a nuvem é isso vai acontecer se a gente permanecer nesse patamar nos óculos dos próximos dois ou três candles já que a gente vai encontrar a nuvem fatalmente a partir de segunda-feira se esse retorno para um patamar acima de 069 não acontecer a gente estaria cruzando de cima para baixo a nuvem e meio que revogando essa onda um que ela protagonizou alcançando a máxima e no dia 13 de julho em 0.9380 ainda é uma onda dois tá muito agressiva mas ainda é uma onda dois justamente porque a gente ainda não desenhou um corpo real para baixo da base da nuvem na projeção mas isso pode acontecer até o esgotamento do final de semana revogando essa configuração de onda um vamos aguardar ficou feia agora as três linhas do canal de keltner emborcaram levemente para baixo mas emborcaram na projeção a nebulosidade verdeada tá quase dando aso a criação de uma nebulosidade avermelhada vamos ver qual vai ser a configuração final dessa corretiva aqui da xrp provavelmente é uma onda dois mas nesse momento tá tentando revogar essa movimentação de onda dois a gente sentiu muito a resistência imposta por essa por essa congestão aqui além do fato de que a onda um ficou muito agressivo então a onda dois normalmente também é muito agressiva então não há nada de extraordinário nessa agressividade da onda dois o fato é que para se caracterizar como onda dois teria que respeitar a mediana do canal de keltner vamos ver como vão se desdobrar os próximos três ou quatro candles aqui no diário daqui a pouco eu volto um bnb atom que também corrigiu bastante perdeu 870 matic pouca dote kuzami quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco